Foi com grande satisfação que recebi a notícia da atribuição deste prémio Ciência Atlântica de Flamengo. Em primeiro lugar, pelo que ele representa em termos de reconhecimento do trabalho que tenho vindo a desenvolver no passado, mas sobretudo pela oportunidade que ele representa para o futuro. O que está proposto é a implementação de uma rede de monitorização de temperatura e biodiversidade costeira em todo o Atlântico do Norte, que quando implementada será a maior do tipo em todo o mundo. Este trabalho vai implicar a colaboração com várias equipas de investigação internacionais e irá decorrer durante pelo menos uma década. E exatamente por este horizonte temporal alargado, é um trabalho que dificilmente seria aprovado em outros moldes normais de financiamento científico, o que torna a atribuição deste prémio pela Flamengo especialmente interessante. O trabalho que vai ser desenvolvido vai ter um caráter único, vai ter uma abrangeça espacial e temporal sem paralelo e, portanto, vai permitir a análise e a publicação de resultados com elevado impacto científico e societal e, portanto, vai certamente impulsionar a minha carreira de uma maneira que, de outra forma, não seria possível. Obrigado. 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 Obrigado.